A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Vamos tentar bater 5 mil seguidores até o final desse mês, rapaziada, vamos ver se é monstro mesmo, link tá aí, ó, já corre lá depois do vídeo e segue lá, demorou? É o seguinte, mano, os menor PSN daqui da quebrada, rapaziada, trouxe logo uma XT, dá atenção, cavalo de troia, fio, pra passar a eleição Só que é o que, fio, a eleição já passou e nós ainda tá com ela, vamos acionar o Vapoja aí, ó, vamos para a quebrada, certo? Dá atenção nas ponteiras Ave Maria, fio, tá num puro desacato essa daqui, rapaziada, deixa nos comentários aí quem gosta da XTzona, certo? Vocês vão ver que o ronco dela tá como também, filézaço, fio Então é isso, vou pegar uma Misha dela ali, rapaziada, que tá escondida ali atrás da pedra, vou meter a Misha no painel de novo, vou ligar ela e nós vamos meter em marcha, certo? Vambora Rapaziada, vambora, certo? Toma Toma, puxou, cortou e rascou, fio Daquele jeito Vamos parar a quebra hoje Toma Na frente da rota Puxou, cortou e rascou Vambora, meus parceiros Vá, apassionado, fio Ó, ok, ó Estamos sem traseira Acho que os caras nem vê, tá suave Tem que ver se o rastreador não vai acionar, rapaziada, os caras nem tiraram o rastreador ainda, mano Então, meus parceiros, tem risco logo dos policiais virem atrás, tá ligado Toma Daquele jeito, fio Vamos aterrorizar tudo, as paradas aqui, rapaziada Polícia fica em choque quando eu ver o trovão azul passando Nossa Tá suave, ó Tudo sob controle Vamos acionar o vapinho da cidade aqui, ó Ó, o Rocky Fica bravo Sabe que não pega a XT Então ele nem tenta, fio Rapaziada Trombeou uma viatura ali atrás, mano Acelerei, parça Vamos manter mais capacidade de novo E dar fogo em lugar que não conhece a ossa, né, parça Toma Daquele jeito, fio Nossa, as viaturas atrás aí, parça Isso aí é louco, fio Ó lá, os caras vindo chutado, rapaziada Tá na frente, tio Vocês viram, né, rapaziada? As duas VT-Zona viram na volta, tio Dá bem que eu olhei pra trás Nossa, sai, sai, sai Ó lá, ó lá, rapaziada Os caras, tio Isso aí é louco, rapaziada Tá dando ruim, mano Os caras tá vindo na volta Vou acelerar, vou ficar panguando Isso aí é louco Ó lá A viatura ali, tio Nossa senhora Vambora Vambora, rapaziada Tô tacando macho aqui, mano Porque os caras tá Ó lá, os caras tá vindo como? Chutado pra me matar, fio Os caras Tá na minha maldade, parça Os caras querem me derrubar, rapaziada Olha Nossa, logo os porção ali, tio Olha Nossa, os caras querem me derrubar Rapaz Cê é louco Ó lá Nossa senhora Vamos tacar macho Ó, mais uma viatura ali Cê é louco Olha, mano Os caras Nossa, rapaziada Os caras tá na maldade, parça Mais uma Nossa senhora Foi quase Tio Essa aqui Tá suave Vamos acelerar ali pra favela, tio E aí os caras não entram Você é louco, rapaziada Olha o tom de viatura, mano Acho que logo acionou o rastreador da XT, parça Opa Quero ver pegar, tio Nossa senhora Os caras tá atrás Nossa Os caras querem me derrubar, rapaziada Tá na minha maldade Pra me matar, tio Nossa, a barreira O cara tá atirando Ai meu Deus Marcha, tio Vambora Tá moeada, rapaziada Todo lugar, mano Não sei nem pra onde que eu vou agora com a XT, tio Nossa senhora Sai, sai, sai Vambora, 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 tio Vai a XT, acelera, tio Vou enfiar ela ali no QG dos PS, hein, rapaziada Vou entocar ela, certo Vou entocar a XT no QG dos PS, agora, certo Novamente Pra nós tá cortando o sinal do rastreador Tá louco, meus parceiros Agora deu ruim de verdade, hein, mano Tá suave agora a de viatura Tá louco, graças a Deus, mano Nossa senhora A barreira ali, tio Vou mandar na escada aqui, meus parceiros Que o bagulho é bem ruim, tio Licença, licença Sai do meio, sai do meio, tio Sai, tiazinha Meu Deus Licença Já era, chegamos Acho que aqui os caras não entram, não, rapaziada Aqui tá suave Já era Me tocada lá no QG dos pecinhas, certo QG dos perigosos Aí, ó Aqui tá suave, rapaziada Pega nada, certo Consegui mudar pelé nos caras Já era, tio Me tocada Agora é só cortar o rastreador dela aqui, rapaziada Vamos procurar os fiozinhos, mano Porque essas motos aqui, geralmente, mano O rastreador fica muito escondido, certo Então, vou tá finalizando o vídeozão por aqui Certo, quem assistiu Já deixa o like, se inscreve no canal E marcha, rapaziada Até o próximo vídeozão Falou e fui Eu não desisti Persisti Poucos me deram a mão Ei A mesa tá farta Nada falta É tudo bom Quem vê assim Não imagina a dor Super é meus medos Só sabe quem já...